Olá pessoal, eu sou o Luiz Cavalcante do Goiambê, estou aqui com meus amigos Flávio Danza, Rodrigo Mendonça, Léo Brasileiro, e aí camaradas, como é que vocês estão? Olá amigos, olá Roberto, prazer em conhecer, viu? Prazer é meu. Uma honra muito grande poder conversar com você aí. Que bom, eu fico muito feliz. E como o Flávio já adiantou, nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos, do que João Roberto Caribe Mendes. Roberto Mendes, que é instrumentista, é arranjador, um compositor de obras musicais aí, que estão na base da cultura popular brasileira, vem da base, estão na base da cultura popular musical brasileira, que ficaram famosas aí na sua voz, na voz de tantas outras pessoas, como Maria Betânia, Virginia Rodrigues, Caetano, Gil, muita gente bacana já cantou essas pérolas de Roberto Mendes e seus parceiros. E nós convidamos o Roberto pra esse podcast, porque nossas histórias se cruzaram ultimamente, porque nós decidimos gravar uma música belíssima dele e do Capinã, que é Macemba. E aí eu fui descobrir, ouvindo você, Roberto, em umas entrevistas, do significado de Macemba. Eu queria te dar as boas-vindas, te dar as boas-vindas, agradecer você ter aceitado o nosso convite e começar perguntando em que contexto surge essa canção, Macemba. Eu estava em Angola, convidado, um pessoal, o presidente da Petrobras em Angola, a Semana do Brasil em Angola, no 7 de setembro, vão pra lá. E Capinã já tinha ido, eu, Capinã e Gerardinho Azevedo. Encontro lá. Por acaso, me levaram. E eu fui. E chegando lá, eu me dedicaria comigo, né? Chegar em Angola, a Baía de Luanda é igual a Baía de São Bando. Muito parecida a Baía do Recôr, a Baía do Recôr. E isso, eu fiquei muito como ouvido. E eu fiquei encantado. E Capinã, como isso, eu falava sobre essa dor, dessa viagem cruel. E Macemba nada mais é do que um giro em torno do umbigo, né? A ritmia Semba significa um giro em torno do umbigo. E Macemba é o plural de Semba. É como eu dissesse Sembas em português. Então, foi assim por isso que surgiu Macemba. Eu comecei a com isso. Eu sou refém da palavra. E eu sou refém da Zé Donilha Lusitana. Eu seria um poeta. Não dei sorte. E aí, se me ative a música, pra poder me aproximar da poesia. Então, tanto que eu sou muito ligado aos poetas. E principalmente aqueles poetas que falam da língua tradicional, não a língua coloquial, do canto de trabalho. Eu tinha o dia a vida inteira. Eu tinha muito medo de me colocar como artista, porque a arte é uma exceção. Tudo que eu fiz de música foi pra chamar a atenção da minha tradição. Tanto que eu vivo e moro aonde eu nasci. Eu nunca morei em outro lugar. Eu viajo, eu levo a minha comida. Eu tô casado com 41 anos com a minha mulher, na minha cidade. Eu tenho um neto de São Paulo, meus filhos já casaram com o colega de outra nação. Mas eu não tive essa oportunidade de me apaixonar por alguém que não trouxe da minha terra. Não tive essa chance e também não me dei essa chance. Então, eu acho válido, mas eu não sou tão universal assim. Porque eu sou um provinciano. Não sei até que ponto vocês vão tirar alguma coisa de mim. Mas eu sou uma pessoa muito provinciana, um capial. Na realidade, quem me lê mentira de Santo Amaro, do outro lado da ponte, é dada pelos meus parceiros. Eu sou uma pessoa extremamente limitada. Limitada. Fui refém da razão muitos anos. Eu sou de matemática. Cheguei a pensar que a vida era uma equação. Não é, mas que ponto? Como eu era um idiota. Eu pensei uma época. Eu fui pra música porque eu perdi meu pai muito cedo, com 13 anos. E aí fui pra matemática, buscar na matemática uma solução pra convivência com essa presença da ausência dele. E isso só fui sofrer. E um dia eu me encontro com a esperança matemática. Aí eu cumpri com a razão. Mandei a razão pro inferno. E aí entrei na poesia de cara e me bati com a música. E a música do labor me deu a solução que eu esperava. Foi nela que encontrei com a esperança. E isso é bacana. Essa viagem pela tristeza e pela alegria e pela vida. Foi isso que eu busquei. Bacana, Roberto. E aproveitando esse gancho aí de Macemba e da composição, eu conheci o seu trabalho. Comecei a conhecer o seu trabalho a partir dessa canção interpretada na voz da Maria Bethânia. E quando eu escutei a música eu falei, nossa, que canção é essa? Tanto da força da poesia quanto da música, da melodia e tudo. E depois dessa versão que eu fui pesquisar mais sobre os autores, né? E principalmente você. Na verdade o meu maior interesse tá no violão, né? Sou violonista. E você tem uma linguagem muito particular de violão e tal. E fui conhecer teu trabalho. Mas a minha pergunta é mais ainda em cima da música Macemba, né? Que já vi outras interpretações e fui buscar inclusive a sua, né? Original. E como é que você vê as pessoas que gravam o seu trabalho, que interpretam as suas composições, como é que é teu senso crítico em cima dessas novas possibilidades que as pessoas apresentam? Inclusive o nosso trabalho, né? Que a gente apresentou aí a nossa versão. Sim, claro. A gente tem originalidade. Nós somos variante, nós somos a unidade. E como variante da unidade, cada um é muito particular. toda a versão é original. Uma vez, agora, o Gil foi gravar uma canção minha, com os meninos da Bahia, bate fundo. E o Gil dizia, mas Roberto muda muito. O que eu vivo cada dia é um dia novo, tá? Eu não consigo... Quando eu durmo e acordo, eu sepulto o dia que eu vivi. Eu vivo sepultando o dia. Eu fico pensando assim, que eu caminham pra mim. E no dia que me encontrar, né? Quando os opostos se encontram, eu vou voltar lá no axioma do Báscara, do século XII, um matemático, que ele dizia que os opostos se encontram pra lhe dar a origem de volta, a matriz. Então, a gente caminha pra si. E no caminho a gente vai se encontrando com os outros, com consigo e nos outros. Entendeu? Então, você vai andando, 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 no fundo, no fundo. Vocês estão cantando uma coisa e nós somos muito próximos. Nós somos iguais na diferença. E a ser igual na diferença é ser real. Uma coisa que me impressiona muito, vocês vão chegar a uma idade que a inteligência já não tem tanto valor assim. Porque a sabedoria, ela vai disciplinando e amoldando a inteligência. A inteligência é muito burra. Ela é afoita. Ela precisa de regras. Mas vive na exceção. Entendeu? Então, eu acho que cada versão eu me emociono do mesmo jeito. Porque eu me sinto vocês. Eu não sinto que nada me agride, não. Me alimenta muito mais. Eu já estou cantando pensando em vocês. Eu fico imitando vocês agora. Ontem eu vi, minha mulher, eu vi no hospital. A gente lá ouvindo, baixando ali. No quarto do hospital, no silêncio. E aí, mas tem um verso de tudo isso, que não é meu, não é de capinã. É um verso da dor. Que eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Que é um verso dos sudaneses lá do 1854. Estão lá daqui perto de Cachoeira, no Iguape. Por eles que cantavam esse verso, essa parlinha, esse mote é deles. Vou aprender a ler para dar lição, meus camaradas. Foi assim que os sudaneses conseguiam quase que faz Salvador a cidade muçulmana. Então, é uma coisa brilhante. Eu acho que esse verso é que une a todos nós, das várias vezes. É aprender para poder ensinar. E Portugal já tinha falado, em 1963, Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Mecânia gravou, filosofia pura. Então, é essa coisa. Eu acho que a língua, a língua, ela é a verdadeira canção. É a verdadeira canção. Não é à toa que, em 1570, quando Camões volta do exílio, que tem uma ordem, e ele já cega o de molho, ele perde a mulher, mas salvo a Lusíada. E aí nós temos uma grande coisa. A língua se torna poderosa pelas redondilhas lusitanas. E nós somos um país de língua estrangeira no continente. O único. Um país de dimensão continental, que não fala a língua do continente. Graças a Deus, nós temos uma língua que nos dá uma bela canção. Nós somos uma língua toda paroxítona, não é? A língua paroxítona e... A redondilha, 7, 5. A soma da redondilha é um cromático perfeito. Então, é bom saber. Eu vejo assim, quando Gonzaga faz... Um verso grave e um verso agudo. Eu perguntei... Ei, não precisava, mas pode. Eu tenho que ter cinco versos. Adeus do céu. Ai, como é que pode? Porque tamanha judiação. Olha. Então, isso é importante. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no pôr de paz e dezembro. Todo o universo grave. Que noite mais funda calunga. Olha lá. No porão de um navio negro. Olha. Então, não tem como correr da língua. A língua é a canção real. É o exercício da escansão, né? Não é. A língua é uma escala perfeita. Que me perdoe os gregos, mas as teses vêm do labor. Roberto, queria te fazer uma pergunta aqui. Esse processo que você fala, eu já vi algumas vezes, de um pouco uma música a partir de um poema ou de uma letra, com os seus diversos parceiros que você teve, como Capinã e Jorge Portugal. Como é que é esse processo para você? Por exemplo, para mim, quando eu penso em uma música, eu penso sempre primeiro na melodia, para depois pensar em uma letra, porque eu tenho mais dificuldades do sentido inverso. Eu já vi você falando sobre essa coisa que vem para você quando a letra chega, a música vem junto. Como é que funciona isso? Muito engraçado. Eu não passo por esse processo. Eu já saio cantando. Eu nunca peguei um violão. Existe uma coisa engraçada. Os meus filhos fazem assim, meu irmão. Eu tenho vários amigos assim. Você sabe que eu não uso o violão para contor? Eu não uso o violão. Eu saio cantando a letra, saio cantando, de repente ela está toda pronta. E aí peço no violão e pego uma roupa para vestir. Às vezes eu boto uma camisa, boto um sapatinho. E vou vestindo. Eu não sou violonista, não. Eu fui violonista quando eu era menino. Eu nunca fui violonista. Eu falo com vingas sobre isso. Eu não sou violonista. Eu sou uma pessoa que trabalha com análise combinatória. E vou montando, conforme a tônica do verso, um caminho para dizer... Eu penso em música como quem joga pedra no rio. Eu atiço a pedra e espero a frequência que ela gera. Tem um pensamento do Hermógeno, isso que é genial. Ele diz o seguinte, jogaram a pedra na tranquilidade do lago. O lago comeu, sorriu em ondas e voltou à tranquilidade. Então, eu não me preocupo com o impacto gerado. Eu me preocupo com a frequência depois do impacto. Então, para mim, é fácil fazer assim. Eu não penso em música como música, como forma. Eu penso em música como caminho, como frequência mesmo. Eu saio cantando. Eu nunca fiz uma música. Inclusive, Caríbico, Alí de Amor, que é uma poesia concreta de hoje. É uma chula de cabaça, mas você acredita que eu não pensei em fazer aquilo. Nossa, eu adoro aquela música. É uma música que eu vou de vontade de cantar ela. Ela é linda, galera. O Porto Bell escreveu aquilo, brincando com as redondilhas menores. Redondilha maior, verso de sete sílabas, e redondilha menor de cinco sílabas. Amaranima, amarãnima. E ele pegava o verso, alterava, usia concreto o acento. E quando você muda o acento, você muda a tônica. Amaranima, amarãnima. Amaralina, amarãnilina. E comecei a cantar aquilo ali, e não tinha outra coisa. Eu peguei o violão, não sou percussionista, talvez seja essa a minha grande chance, e traumatizado porque eu queria ser pandeirista. Fui tocar o violão, e toquei no violão aquilo e deu certo. Mas já estava na letra que Jorge escreveu a grande canção. Eu fiz pouca coisa. Eu saí batucando o violão e deu certo. Eu não pensei. E depois eu vim saber, e era uma chula de cabaça, porque o seu túnel que tocava e tinha um defeito em uma das mãos, com a mão de concha, como que se tocasse uma alaúde, né? E eu comecei a dizer, olha, eu estou imitando ele. Tanto que eu estou ficando com problema nas mãos de imitar seu túnel. Uma hora dessa vez eu paro de tocar. Mas, porque eu comecei a imitar tanto ele, que o que ele tinha na mão começou a me pegar. Eu não penso em música decidida, de alguma forma, não. Eu penso em música como caminho. Eu vou fazendo como caminho. Eu não tenho uma ideia fixa do tipo. É uma coisa de, talvez, respeito à tradição e à cultura, né? Eu faço muito mais música para a parte cultural, para a preservação da cultura, do que para a parte artística, né? Eu tenho muito medo quando as pessoas analisam o meu trabalho artisticamente, porque eu me sinto à exceção. Eu queria fazer parte da minha tradição. Eu faço música para chamar a atenção da minha cidade, das pessoas que me ensinaram, e para chamar a atenção dos filhos das pessoas que estão lá, que sabem de quem eu copiei tudo isso, o que eu aprendi. Eu criei muito pouco. Eu copiei muito mais do que eu criei. A vida inteira eu copiei. Não tem mais esse valor que me dão. É equivocado. Não sou o criador de nada. Eu sou um copiador, sim, também sou copiador das minhas matrizes. Essa fala sua sobre a cópia é repetida por diversos artistas com uma liberdade de recriação, que você não cria nada do nada, você cria a partir de suas raízes, suas influências, suas tradições. Então, eu entendo que essa cópia a qual você está citando, que pratica, na verdade, é a sua maneira de fazer a revertura daquela sua vivência, daquela sua cultura. Você falou uma coisa interessantíssima aí. Você falou que não se cria nada do nada. Mas se eu dissesse que você cria o nada, é o que é o real. Se você imaginar, para que existisse a música, e para que existisse a frequência, foi necessário que a pedra rompesse a inércia da água. E o estado de inércia é o estado de silêncio. Silêncio é o som real. O nada é o vazio. E o vazio é o que é real. A partir disso, é que tudo aconteceu. Entendeu? Então, não é filosofia pura, não. Esse é o real. É de lá que nós saímos. Eu nunca toquei com alguém e pedi... Eu tenho uma coisa de... Você falou, arranjador. Você sabe como é que eu penso em arranjo? Eu toco junto com outro. E, geralmente, eles me dão muito mais do que o que eu peço. Às vezes, o que eu pedi, eles me deram um pouco. Porque eu pedi aquilo que eu podia fazer. Então, eu resolvi fazer o que eu peço. E, desde que eles me dão aquilo que eu não peço. Eu prefiro tocar juntos. Estar numa sala, tocar com os filhos, com os amigos. E, aqui, se compõe uma unidade que só vai servir para aquelas variantes que sonham. A unidade se faz para aquela cor e, às vezes, se desfaz no momento em que uma daquelas variantes se sonham. A unidade não existe. Ela só existe nesse vazio. Nesse nada que nós buscamos. Entendeu? Eu tenho muito medo de arranjo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui ver com o César Camargo. Uma música Caribe, Calibre Amor, que sentaram para valer. Eles não conseguiam acertar. E, até, me dava para mim. Mas, Roberto, você toca e canta isso? Eu toco e canto porque eu faço isso o dia em casa. Então, se você sentar comigo e ficar uns, dois, três dias fazendo isso, a gente vai acertar no erro. Porque o certo é para não existir. O certo não existe. Isso é uma visão boba da razão. A razão inventou muita bobagem. Por sorte nossa, a gente consegue chegar à sabedoria. Ela desmonta a razão. Eu me lembro que Jorge Portugal cheguei na casa dele muito nervoso há uns dois anos atrás e pedindo a ele que eu queria sair da razão. Ele era psicólogo. E ele tentou me ajudar. E ele escreveu um poemazinho para mim e que eu musiquei. Por sorte em mim, ele ainda estava vivo. Razão, me deu licença, me deu licença, razão. Quero o mistério da vida, eu não quero. Eu gravei isso. E vocês vão achar na internet, no YouTube, o Alberto Mendes, viver sem razão. Inclusive, o nome desse disco que eu lancei, que foi produzido para meus filhos, Léo e João, na base do Capula, fala sobre isso. Porque é só com violão, né? Só violão e voz. Tem vários tipos de chula, lixaré, chula amarrada, chula corrida. E você vai ver, mais ou menos, que o caminho é aquele. Eu tenho muito medo da escrita. Tenho muito medo. Acho necessário. Acho necessário porque, de certa forma, é uma maneira de definir uma época, ajustar um comportamento. Mas eu vou dizer a você, eu prefiro mais a coisa coletiva. Sentar numa sala, vocês têm, são quatro meninos, quatro pessoas, sentem, toca. Sabe? Ninguém é nada diante da canção. Toca, toca, toca. Porque ela sabe, a música sabe quem ela quer ficar com ela. Ela vai escolher, não se preocupe, não. Porque eu tenho visto muito artista, fazendo, procurando, você vai ficar com a roupa, com o camarim, é muita coisa no camarim, é muita coisa antes da música, é muita luz, é tanta coisa. É bom. Mas, quando você vai ver a música, a música não está lá. Eu já fui para a show, que terminava o show. Há uma vez, eu fiz um show e o Zusa foi ver. No seu último show que o Zusa estava lá para me ver. Eu fiz um show, eu, Virginia Rodrigues, e Tiganá, e meu filho. O nome do show era Três e um. O Três. E aí, as pessoas começaram a aplaudir. Antes de começar, uns dez minutos antes de começar. O Zusa, quando me viu, me deu um abraço emocionante. Eu nunca vi isso na minha vida. E eu disse, nem eu. Eu não sei que diabo que o pessoal está aplaudindo. Por quê? Mas não era isso. Era o despojamento que aquelas três pessoas se encontraram no palco para tocar a canção. E a plateia estava ali como mais um elemento de composição daquela unidade. Não existia o palco artista e a plateia. Existia o estreitamento do hiato piedoso que é criado entre a artista e a plateia. Então, eu pressenti pelo despojamento. Foi tão simples o show. Só tocar canções e falar da vida. Isso foi muito bom. Então, eu acho, eu vejo isso no trabalho de vocês. Eu vejo, assim, o despojamento. Eu gosto muito. Eu vi várias coisas. Mas sempre eu vi várias vezes. Várias vezes. Minha amiga comigo moveu muito. Me emociona saber que vocês fazem uma coisa ligada. Nós somos iguais. que se nunca termos se desapresentados. Uma diferença propõe essa comunhão. E a gente começa a imaginar que a igualdade existe. Não. Tudo isso vai estar lá no silêncio, no vazio, que é a coisa real que nós vamos encontrar. Vamos nos encontrar. A gente caminha para o vazio. Não tem como. Nada vai ficar. nós caminhamos para a solidão. Então, eu vi uma história que você contou quando você era professor de matemática lá no ACUP. E como que essa história tem interferência na sua música? Você acha que essa coisa da matemática com a questão da música musical, né? Porque tem aquela história da música também tem um quê de matemática, mas também tem aquela outra coisa que é a arte e não é matemática e tem gente que fala que é matemática e você acha que isso interfere de uma certa forma? Tem a matemática da razão. A matemática que diz que dois mais dois são quatro. Mas você tem a matemática da probabilidade, a possibilidade de ser ou não ser. Essa probabilidade é a que vai para a música, né? Sim. Você quebra o sol real. Isso é importante. Quando você pega seu acorde perfeito, dó, mi, sol, tonal, terça e quinta, é muito pobre, é muito pequeno para a frequência e para o som, para a vida, não, não é possível. Eu me lembro quando eu fui em Cuba, eu vi o Alancor sendo tocado e eu disse, meu Deus do céu, é exatamente o inverso do Ejeixá. E quem alterou, quem fez essa inversão foi a língua, por causa das décimas da língua espanhola, que também é a língua neolatina. Mas eu estive lá no Clube das Décimas, que eu fui visitar o Pablo Milanês, eu fui almoçar com ele e conversamos sobre isso. Existe uma coisa engraçada na língua, a língua é o clube. O nosso Ejeixá vem da cidade de Oxobô, onde se cultua as Oxundes. Então, se você pegar o Ejeixá e o Alancor inverter, claro, você tem o Ejeixá, perfeito. Então, eu acho que essa coisa de clave, de guia, vai mais, você sabe como é que começa, para mim, o tempo, você é em pé, você é um ponto. No momento que você decide andar, o seu passo é a sua digital. E quem disse a você que duas pessoas têm o mesmo passo? Você já viu o que acontece no Exército quando eles começam a marchar em fila indiana? Quanto queda toma é o inferno? É o tropeço de água. É horrível. Por que cai? É porque não temos a mesma passada. Então, pronto, vamos lá. Nós podemos andar juntos, juntos, em harmonia, mas com passadas diferentes. Estou falando de duas pessoas. Você imagine numa tripla, numa comunidade, com uma que seja afim a clave do povo. Impossível. Impossível. Então, você vai para o canto africano, você tem lá o canto orgânico em qualquer lugar do mundo, você vai ter uma clave que é dada na comunhão desses tempos, do tempo das variantes que compõem a comunidade. Daí você pode traduzir que cultura nada mais é do que a comunhão dos costumes que gera o comportamento. O que lá na frente se torna, vamos dizer, um sotaque. Para mim, a melhor definição da cultura é essa. A maneira que eu falo, o que eu como, nós podemos falar juntos, falar com sotaque diferente, mas é a mesma sensação, porque a língua que rege. Eu acho que a música é muito maior do que a gente pode traduzir no pentagrama. Eu já chego a pensar que o hexagrama lhe dá mais possibilidade. Você sai do acorde para o tom. Você pode comprar o músculo perfeito. Eu não sou a pessoa ideal para falar isso, não porque eu sou meio confuso. Mas tem pessoas brilhantes que falam muito bem disso. O Rogério Duarte falava muito bem disso. O musicou. Eu acho que esse negócio da música, a música é viva e ela anda por si só também. Precisa. de engessar a música, de enquadrar ela em sistemas, às vezes ela é muito mais do que isso. Eu tenho muito medo quando alguém me diz assim, porque eu não estou desafinado. ah, eu tenho medo. Sabe por quê? Está desafinado porque deram um acorde para ela cantar. Porque um acorde é uma prisão. Você já ouviu algum corpo nu, feio? Todo corpo nu é belo. Ele é perfeito. O problema é a roupa que veste aquele corpo. Eu tenho medo de estilista como o diabo. Eu corro de estilista como o diabo corre da cruz. estamos aqui em aulas filosóficas, poéticas e musicais sobre a humanidade, as transformações com o Roberto Mendes, nosso convidado desse podcast. Nessa história que o Rodrigo comentou, dessa relação sua com a escola lá do distrito, de Acupe, tem um personagem que ele volta a ter uma referência na sua obra agora, no último disco. Queria saber dessa relação, quais os sons que foram apresentados para você pela primeira vez enquanto você tinha essa experiência, enquanto você lecionava nessa escola em Acupe? Eu fazia 21 anos. 20, saí de 20 para 21 anos quando comecei a ensinar. Eu era um professor muito novo e achava que eu podia ensinar. Achei durante um tempo que eu era professor mesmo, que eu podia ser professor. Hoje, quando você me chama de mestre, eu vou em uma dúvida e digo, meu Deus, eu tenho que justificar isso de qualquer jeito, até pela idade. Mas vai faltar muito ainda, vai faltar muito para ser mestre, porque eu convivi com pessoas que me ensinaram muito, tinham paciência em me escutar, e eu sempre achando que ia resolver, e essas pessoas me disseram coisas assim, não vai resolver. Você vai chegar e outras pessoas vão tentar continuar, também não vão resolver. Então, eu vou parar de algum lugar e alguém e vocês vão continuar desse lugar. Porque é a minha função, chegar até aqui ou até ali é um lugar, não sei o lugar. Mas, com certeza, e vai estancar para mim, mas não vai estancar para o que a vida propõe. Você entende? Eu não acredito nisso. Acredito que vai chegar até onde eu puder chegar. Mas vamos continuar. Não sei, filho, amigos, vocês, vamos continuar. Não é justo porque a coisa parar em uma pessoa não tem sentido. A vida não pode ser tão cruel com a humanidade. Não deve ser. A outra coisa é que, quando eu encontrei o fúmulo, eu tocava violão. Eu era violonista, em verdade. Tocava Robinoni, eu adorava os adagios de Robinoni, o Minueto de Barra e essas coisas. Meu pai era apaixonado por barra. Tanto que eu fiz umas canções em homenagem a ele. Eu era violonista físico, capinato, flor da memória. E ainda me lembro. Claro, na hora que eu conheço uma vez, todas as coisas. Essas coisas. E eu fui violonista, sim, da forma de fazer, de cruzar a perna e tocar o violão. Mas, um dia, eu encontrei com um sujeito, o Samaciotuni, que tinha um violão tonante horrível, parecia um birimbau de seis cordas, e uma viola pior ainda, que era um arame 011, que ia só apertar a viola, e a viola começava afinando e terminava com dez quatro, com três quatro, porque ao afinar você quebrava a metade ou mais. Mas, ninguém se queixava que estava desafinado, nem que estava arrumado. Olha que beleza. E eu ficava admirado, não era pela maneira que tocava, mas sim, porque todo mundo gostava, cantava, bebia e fazia presta. E eu tinha que passar um tempo desgraçado afinando para tocar um instrumento e as pessoas ainda diziam, está desafinado. Olha, o ré não estava bom, não. Você acredita? Isso é terrível. E eu fiquei mais encantado, não era com uma maneira de tocar, mas era com uma grande encruzilhada criada. O que ele tocava e que as pessoas cantavam, e aquilo me fascinou. Me apaixonei por isso, passamos doze anos apaixonado por isso. naquele dia, nunca mais eu vou fazer música a partir do processo do caminho harmônico. Nunca mais fiz. A música é livre, ela é um relacionamento, criaça, e eu vou atrás produzindo. Isso me facilita ouvir vocês tocar na minha música, achar que essa música é também de vocês. Então, eu queria voltar agora a conversa aqui, o papo, para a cultura da música do Recôncavo Baiano, que hoje acho que não se pode falar nessa tradição musical do Recôncavo sem citar seu nome. Você virou uma referência nacional dessa escola, que está influenciando muitos outros músicos. Eu vejo outros músicos já fazendo levadas parecidas com a sua, principalmente no violão. E eu sei que você tem um livro que se chama Chula, com o jornalista Valdomiro Júnior. Valdomiro Júnior tem um outro que se chama Sotaque em Pauta, a tentativa de colocar em pauta aquilo que se fazia. E é onde você fala sobre essa influência da música Raiz do Recôncavo e qual é a influência dela também na formação da nacionalidade brasileira. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que foi o processo de falar sobre isso e se aprofundar sobre esse assunto. Como é que foi a pesquisa e o que ela te trouxe? Olha, quando ninguém falava em Chula, falava em Samba, trouxe a palavra de Samba de Roda. Samba de Roda está para a Chula assim como o Afoxé está para o Candomblé. Exatamente igual. O Afoxé é uma manifestação pública do rito do Candomblé. Então, o Afoxé, filho de Gangue, toca a ritmia Ijexá, que é o Ijexá da cidade de Oxobô, que é também nação Ijexá, que está aqui para a Bahia. Pronto. A Chula é o verso cantado nas aldeias portuguesas. Nossa Chula é aldeã portuguesa. Existe uma Chula no norte de Portugal. Ela entra aqui de diversas formas, como um caninha verde, como um canto de labor, da cana de açúcar. Isso a viola quando chega em 1850. Mais ou menos isso. Olha que beleza. Você vai vir falando em Tia Ciata. Tia Ciata nasceu em 1854. 13 de janeiro de 1854 em Santo Amado. Ela junto com Prisciliana, com Amélia e várias outras quinteiras, negras, que assumiram a cultura e fez Irmãs da Boa Morte, Cachoeira, e foi fazendo. Alguém falou aí uma coisa que eu esqueci. Eu sou de Feira. Feira de Santana pertencia à Cachoeira durante muitos anos e o rio Subaé nasce em Feira. Porque o rio Paraguaçu nasce lá na Chapada, em Nova Redenção. Então, os negros foram para a Chapada a partir do rio, 600 quilômetros de rio neo-sudaneses, para a mineração. Isso é dar uma dificuldade de sua história para você ver como a cultura se forma. Mas aqui, no Reconca, o Seata nasceu e com 22 anos de idade ela nasceu quatro anos depois que a viola já estava aqui. Então, o Seata pegou a chula viva que eu chamo do samba antes do samba. Porque quando o Donga pega a música pelo telefone, em dezembro de 1916, 1917, esqueço, estou ficando velho, mas mais ou menos por aí, ele leva a música e resiste. Quem grava também é baiano. Então, o primeiro samba brasileiro não é samba, é o machixe. Pelo telefone é o machixe. Pão, 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 isso é machixe. O samba, ele vem da chula, onde o o cabila ou cabula, é onde o um não é primeiro. Por isso que a função é cíclica. A palavra samba em um bundo significa alegria, agitação. E a palavra semba que é arritmia, em que bundo, significa um giro em torno do umbigo. Daí a importância da bunda no samba. Porque a palavra bunda não é portuguesa. A palavra bunda é do que bundo. Entendeu? É como se o umbigo sustentasse a bunda de uma maneira pendular e só as mulheres sambavam. O homem não sambava, o homem amassava barro e fazia o samba de barro a vento para fazer a casa de taipa. Então, tudo isso vem do rito. Então, não é uma coisa inventada. Tudo tem uma história feita assim. As mulheres só respondiam que é o samba e a viola quando tocava as mulheres entravam na roda. As mulheres só sambavam quando a viola tocava. Todo um rito, toda uma ritualidade para desenvolver o processo. Ela é linda. É lindo o fato dessa parte. E no Brasil todo é bonita a estrutura. Achar a música popular brasileira é muito complicado. O Brasil é muito grande. É um país de mesma língua com vários sotaques. Vai ser muito difícil em uma unidade nacional. Eu acho muito difícil. Nós somos exatamente iguais na língua, mas bem diferentes em sotaques. uma coisa muito interessante também é essa manutenção da cultura pela oralidade. Aquela coisa que a gente canta, que ouve falar, todo menino do Pelô já sabe tocar tambor. Isso é bonito. E essa coisa dos livros, uma coisa que vai transcender depois, que vai espalhar pelo mundo, mas essa oralidade dessas músicas que vão também atravessando gerações, isso é muito bonito. A modernidade é muito boa, mas ela preserva a tradição. A modernidade tem que ter muito cuidado em ser moderno para não estar atropelando a tradição. Nada contra a modernidade. Tem que existir, é necessário até para justificar a linha evolutiva da comunidade, do cidadão. Mas você tem que ter muito cuidado para as exceções não começar a substituir as regras. Você jamais vai encontrar no chuleiro, falar no chuleiro que eu conheço. E na vida, na música de trabalho, de labor brasileira, alguém falar uma palavra proparoxita, isso não é da língua, isso é uma coisa terrível. Você falar a palavra proparoxita, jamais o João do Côr diz abóbora, ele faz abroba. Música é música. Porque há muita palavra para dizer. Isso é uma coisa da língua, né? Ouviram no Ipiranga, as margens plácidas. Olha, é bonito, mas é de uma exigência terrível com o sujeito. Quem é sujeito que ouviu tanta coisa assim? Você tem que ter cuidado, a língua é fundamental no canto brasileiro. A gente está aqui, só para lembrar todo mundo que está ouvindo a gente, a gente está aqui, nós somos do Guaimbê, o Aloysio, o Flávio, o Léo, o Rodrigo, estamos conversando hoje com o Roberto Mendes, que está falando com a gente lá de Santo Amaro, da Bahia, o compositor. O único orgulho que eu tenho. E aí, para a gente ir pensando aqui nas últimas perguntas, gostaria de saber se Léo, Flávio, o Rodrigo, tem alguma outra pergunta para fazer para o Roberto? Roberto, você falou aí do seu orgulho com a cultura de Santo Amaro, do Lé Côncavo. Eu tenho a curiosidade de saber se você teve ou ainda tem influências na sua maneira de fazer música, influências externas a essa cultura, influências, você falou de alguma coisa de bar anteriormente, você tem algum ponto de influência maior que não seja da raiz da cultura do Lé Côncavo? Eu me sinto como porto. Eu me sinto como porto. Filhos que saíram não trazem muita coisa. Amigos que saíram me deixaram lá até me proteger. Me dão de volta coisas que eu não tinha. Então, eu vejo muito o mundo a partir dos olhos dos meus amigos, amigos dos meus filhos. Então, eu me sinto porto. Sabe? Eu acho até que eu tenho uma canção que eu falo de esmaiar no luz. Até que a vida nos separe ou repare essa lembrança contra os passos de outra dança. Vão continuar a festa rock'n'roll samba serenta sonho antropologia tropicalismo luar quem traduzia os sinais da esperança informando nossa infância de tudo que explodia longe e perto da Bahia. Então, eu sofro muito de influência. Eu ouço... Você acha que eu não ouço vocês? E que eu já estou tirando alguma coisa de vocês? Eu aprendo. Eu estou sempre aberto a aprender. Eu gosto do erro. eu vivo... A única certeza que eu tenho para viver é da dúvida. Eu gosto de duvidar. Eu duvido tudo o que eu faço. Eu faço já duvidando. Eu gosto de ouvir, eu gosto de fazer. Eu não ouço minhas gravações para não ter compromisso em fazer de novo aquilo. Você não fica se reouvindo no processo de estúdio, por exemplo, agora com esse disco que foi gravado no KTT? se você perguntar ao meu filho, ele vai morrer de rir. Todos eles. Eu não ensaio. Eu não ensaio. Música é para tocar. Reúne. Tem um show daqui a uma semana. Segunda, dois, três dias. Cada um escolhe uma música para tocar, repertório ou não, e a gente vai tocando. E no dia do show, tenho certeza que é mais um ensaio. E no outro show é outro ensaio. Porque não havia para fazer aquela coisa, senão eu ia fazer Sinfônica. E com esse disco especificamente, esse último, que foi gravado dentro desse processo, que foi um processo muito peculiar, que foi a pandemia, esse contexto de alguma maneira se traduz musicalmente, por exemplo. Queria que você comentasse um pouco sobre esse último disco, de como é que foi fazer isso nesse período, nesse momento da história. Com o tempo que a gente não reunia. foram os netos para casa, foram as noras, os filhos, todas juntas. Foi uma beleza. Só o Léo que ficou em São Paulo, então ele fazia tudo em casa ali. O João, que é um grande músico, que são infinitamente mais músicos que eu. Infinitamente. Vocês são músicos hoje em dia. Olha, quando eu fui gravar o Pipoquinha, que eu tenho como filho, e pedi uma canção para o Galú que eu mandei para ele, que ele me devolveu, eu chorei muito. Ele me deu uma aula, eu me muni, Ted, Santana, cada menino que pediu uma canção eu mandei, e eles mandavam para mim, assim, com carinho, com amparo. Sabe, eu me sentia mais filho do que o Mac e o Pai. Eu fiquei muito bem, assim, fiquei muito feliz da vida. É legal você falar desses meninos que eu trabalhei com eles, todo com o Ted, com o Muni, né? Eu toquei no Kisukila, você conhece o Kisukila? Eu sou do Gênio. O projeto do Ted, lá do Nen Cardoso, o pessoal ali no Gênio Velho da Federação, né? Então... É verdade. Como é daquele menino que eu adoro ele, que eu estava com a Alex Mesquita. Alex Mesquita também sempre andava lá, justamente. Sempre. Inclusive, a Virginia Rodrigues também sempre estava lá, dando canja com o Kisukila também. E o Kisukila. E o Kisukila. Foi um período maravilhoso, assim, da minha vida, né? Que eu vivi ali no meio, ali do Jeje, né? O Luizinho do Jeje. O Jeje, o Luizinho do Jeje. É. Então... Vocês são geniales. Eu sou da época do Vadinho, do Iubauro, né? Já uma Corrêa, que é daí de Minas. Já uma Corrêa. É uma pessoa que eu adoro daí. O Paulinho, Pé da Azul, é meu irmão. Com os colegas da gravadora Rodavela. É meu irmão. Eu falo muito bem, Paulinho. Roberto, antes dessa nossa conversa aqui, eu estava vendo, buscando vídeos antigos, buscando informações mais antigas sobre você. E aí, é uma relação que eu nunca tinha feito em relação a você, que você, pelo menos pelo que eu percebi, você era contemporâneo, conterrâneo, e foi companheiro, e é companheiro, de uma pessoa que eu escutei muito e que fazia... Eu escutei muito na minha infância por conta do meu pai, que é o Raimundo Sodré. Eu estava junto, eu até entendi, eu estava triste. Eu falo com o Sodré. Nossa, eu falei, cara, falaram que vocês fizeram produzir um festival junto, eu falei, gente, eu não acredito, como é que eu nunca fiz essa relação? A massa? Aquele disco, é um das memórias musicais mais antigas que eu tenho, assim, do meu pai ouvindo aquele disco, cantaram naquele disco inteiro. Tem músicas... Eu toco viola nessa época. Ela é violina nessa época. Você toca naquele disco? Eu toco viola. Que maravilha. Aquele disco é maravilhoso. Eu toco violino. A gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso com o Roberto Mendes. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para falar com ele. Eu queria saber, Roberto, se você tem alguma formação musical ou se você é autodidata? Já deu para entender um pouco como você desenvolveu o seu estilo peculiar de tocar e muito próprio? Mas eu queria saber se você tem essa formação musical. Uma pessoa que toca violão do jeito que eu toco, dizer que não tem formação musical seria um absurdo. Minha irmã era formada em violonismo. Na minha casa, ela era obrigada a tocar violão todo mundo na minha terra e eu me obrigava e eu comecei a tocar com sete anos de idade. Meu irmão com seis. Violão é uma coisa muito comum lá em casa. É violão. Mas eu ler essas coisas do normal se fazia porque todo mundo tinha que fazer. Meu pai tinha que ter leitura porque meu pai era contra o charlatanismo. Ele brilhava. Dizendo, me ajudou muito essa técnica do arqueio. trabalhar com harmônia, os harmonias, ajudou muito. Mas eu fugi muito disso. Hoje eu digo a você que é muito difícil montar um acorde, mas você vê uma contradição. Quando eu estava em Cuba que eu fiz a música Bom Começo, Bom Começo, de tudo eu montei. Vocês podem observar que ela toda montada em cima de um harmonio, com o pensamento como se eu estivesse tocando o Bombardino em dó. Então está toda montada dizendo que existe uma estrutura para isso. Eu não posso negar. Então eu quero dizer para vocês que é importante que se estude e que depois se afaste um pouco. Mas é necessário estudar. Roberto, queria agradecer então a sua disponibilidade. Foi maravilhoso a gente ter essa oportunidade de se conhecer um pouco mais, de conhecer. A gente tem sido muito muito bacanas as nossas trocas informais aqui, as nossas conversas e eu acho que esse papo entre nós todos aqui para a gente vai ficar marcado na nossa memória com certeza. Agradecer muitíssimo pela sua generosidade de compartilhar a sua visão de mundo, a leitura que você faz do seu tempo, do mundo que a gente compartilha. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Espero um dia que vocês venham na minha cidade porque lá dentro da minha cidade vocês vão ver o que é o homem feliz. Adoro a minha comida porque o que se come e o que se fala é a base da cultura de um povo. por enquanto por enquanto estou falando de música mas eu quero que você vá falar de música comendo uma maniçoba comendo uma maniçoba eu já fui algumas vezes já toquei também já fiz shows e também tinha aquela micareta de Santo Amaro então eu já toquei também nessas festas populares na rua no centro elétrico aquelas coisas todas e era sempre muito legal. Mas vem a conhecer a minha cidade porque a minha função artística é para convidar vocês para conhecerem a minha cultura. Se não for isso não vai valer de nada eu ter tido ter feito o que fiz se vocês não saírem daqui não chamaram a atenção de vocês para ir conhecer as minhas matrizes conhecer o filho do túnel ir na casa dele com o meu KTP vocês conhecerem na realidade o que eu sou eu sou a exceção disso a regra está lá. Se que puder a gente vai sim a gente está doido para visitar a Bahia a gente está aqui com o Roberto Mendes nesse podcast do Guaimbê que é uma realização através da lei Aldir Blanc em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas então é isso gente muito obrigado Roberto muito obrigado e é isso obrigado Roberto obrigado Roberto de coração muito obrigado historicamente você pode imaginar o primeiro disco gravado no Brasil foi gravado por um santamarense as Casas Edson no Rio de Janeiro e a primeira música gravada foi no baiano o Sisto Bahia fez um duo chamado Isto é Bom e foi gravado por Manuel Pedro Manuel Pedro dos Santos o baiano que gravou ah tá que bacana em 1902 em 1902 a música Isto é Bom de Sisto Bahia que legal outro dia outro dia eu estava vendo um vídeo e o seu também tocando com o Munir um dia com o filho Munir é um filho assim um dia aquele pipoquinha esses pequenos sempre foram para o Sisto Bahia lá porque sou da geração do Niro com o Sisto não é do o tio de esqueci o nome dele aqui gravamos com o Betânia juntos e o Arturzinho o pai o tio de Arturzinho Maia sim o Arturzinho esse é o Arthur né é Luizão Maia Luizão Maia Luizão Maia Luizão Maia Davi isso é da minha geração lá quando eu comecei a gravar com o Betânia mas a minha música tomou um outro rumo há muitos anos eu tinha rompido com o pentagrama eu tinha saído do acorde e do plano há muitos anos há muitos anos eu trabalhei a música a música a música a música a música diretamente ligada à língua a altura da tônica das redondilhas lusitana daí a minha música toda calcada no sentido percussivo mas naturalmente o violão também percussão perito eu não tenho unha eu não tenho unha há muitos anos há 40 anos que legal super perceptível a sua música essa coisa rítmica essa coisa do samba de roda do samba do recôncavo na realidade o samba do recôncavo nunca existiu como o samba existiu com o batuque e no meado do século XIX a chegada das violas exatamente quando fecha a Bahia de Benin 1850 não vi mais o bantuque já existia aqui 200 anos de bantuque aqui a rítmica do volano aqui dentro antes e 200 anos depois quando chega em 1950 a viola se enquadra o batuque a viola passa a ser um instrumento e ela se batuque passa a ser um canto violado e você normalmente vira samba mas o batuque era um canto violado e aí e aí a E aí